Olá pessoal, você está no canal Pomar Divino, meu nome é Ademir Capuano, hoje eu irei ensinar você a fazer uma isca para abelhas ASF, utilizando aí um lenho para ficar o mais próximo possível do original. Aqui são as ferramentas, utilizei uma luva, como eu estou no interior e não tenho serra, eu utilizei uma motosserra de tamanho pequeno, utilizei uma furadeira com broca número 8mm, uma caixinha de pregos, martelo, um grampeadorzinho, caso queira, se não tiver não tem problema, um arame aí, alicate, cera e o atrativo, no meu caso eu estou usando atrativo para jatai, cera de jatai, mas não é necessário, pode ser utilizado qualquer outro. Para começar pessoal, eu cortei duas tampas, aqui eu já coloquei no local, bati dois pregos em cada lado, um aqui, um do outro lado para amarrar a tampa e grampeei grampeei elas também porque o arame apenas fica meio frouxo. E já preparei também aqui, ó, utilizei essa entrada, fiz um furo aqui ó, com a broca e fiz outro furo aqui ó, porque normalmente a madeira na natureza, ela não vem com um furo só ou as vezes tem um rachado, furo, então dá para se utilizar mais de um furo sem problema algum, porque elas tampam. Eu encontrei vários lenhos aqui com buracos acima de 50mm e elas fecharam tranquilamente, principalmente a parte de cima, porque costuma chover muito e o que acontece? Começa a abrir esses buracos aqui, então ela entra e começa a estourar aqui em cima, elas vêm fechando com cera. Nas laterais aparece bastante rachado, dá para vocês verem o rachado da madeira aí ó, mas isso não tem problema nenhum para elas, porque elas fecham tranquilamente, tá pessoal? Ó, vendo aí o rachado? Bastante rachaduras aí ó. Esse aqui é o oco original para as abelhas ASF. Encontrei muita marmelada, já tá aí nesses ocos de madeira. E aí eu achei esse aqui dando sopa lá, falei vou levar para o pessoal, tá mostrando como faz aí uma isca original de abelhas. Em seguida pessoal, utilizando o atrativo, eu molhei todinha a parte interna, molhei as tampas também e a parte externa da madeira. E para finalizar, já deixei tudo meio que pronto, coloca a posição melhor aí, onde não fique muito aberto aí o fundo e lacra. Aí pessoal, lacrei a parte de cima, colocando o arame. Coloquei um grampinho também. Agora eu vou colocar o pequinho da serinha. Se você não tiver a serinha, não tem problema. Coloca a parte aí na, onde você achar melhor, na parte de cima, do lado, ou só passa na entrada também. Podendo só dar uma passada, esfregada assim ó. Não tem problema não. É mais para identificar né, a entrada delas aí. Mesmo porque elas vão fazer um check-up geral né, elas vão olhar todas as áreas, elas vão ver onde tem defeito, onde não tem. Elas são muito, muito minuciosas assim, muito detalhistas. Ó, vou colocar aqui na parte de baixo também um pedacinho aqui ó, para chamar a atenção delas. Vamos aguardar a chegada das donzelas. Agora eu vou colocar no lugar que eu acho ideal para elas. Eu acabei de identificar aqui um tronco, onde eu vou apoiar juntamente com este, para poder deixar aqui de espera. Aquilo que eu falei para vocês. Começa a chover na parte superior, e ele vai trincando. Esse por ele ser fino, ele acabou não fazendo o oco, mas normalmente, quando é uns lenhos bem grosso, eles fazem aquele oco igual a da nossa isca ó. Nossa isca aí, com a serinha de entrada. Olha os furos que eu falei para vocês, ó, costumam fazer vários furos, ó, e elas são obrigadas a tampar. Então vamos fixar ele aí. Lembrando que nós estamos, ó, em um lugar bem legal, dessas árvores aí em volta do rio. Esse barulho que vocês estão ouvindo é uma cachoeira, que está a 50 metros daqui. Nos outros vídeos eu irei mostrar um pouquinho mais dela. E aqui é bem provável que a gente consiga capturar alguma beira. Pós-fixado, ó, bem firme. Para ver ela com o arame um pouco mais grosso. E, olhando assim, parece um lenho normal, aí, de uma árvore seca. Uma isca perfeita para a captura de ASF. Pessoal, ficou uma isca bem natural, ó. Já tem até uma abelhinha encostando aqui, já. E eu vou estar mostrando para vocês uma outra abelha que eu encontrei aqui, num lenho igual esse. Está aproximadamente uns 30 metros daqui. Passando por aqui, você nunca imaginaria que poderia ter uma abelha, né? Dá uma olhada. Você não vê movimentação de nada, tudo tranquilo. Mas, se você prestar bem atenção, olha para isso. A natureza é perfeita, ó. Cabe só uma abelhinha na passagem. Se eu não me engano, é marmelada. Pode ver aquele oco que eu falo para vocês. Dá para vocês identificarem aqui. Que esse lenho está com o oco bem grande. Por ser um lenho bem grosso, também. E eu percebi, pessoal, que as abelhas aqui, elas costumam fazer um ninho bem grande, viu? Eu tirei uma marmelada aqui, que ela deu aproximadamente 1,20m de comprimento o ninho. Devido ao oco, às vezes, ser um pouco fino. Por isso que eu coloquei aquela isca bem grande. Olha só que lindo aqui. Dá uma olhada, ó. Vou dar só uma batidinha, ó. Olha agora como sai, ó. Já está lotado aqui. Já está se defendendo, ó. Colocando cera em mim. Muita cera, ó. Brava, brava mesmo. Olha só como defende. Essa tem cheiro de coquinho. Coquinho não, é cheiro de curry. É engraçado, mas é mesmo. É isso aí, pessoal. Deixando vocês por aqui. Não esqueça de compartilhar, curtir, se inscrever no canal. E vai acompanhando os vídeos que tem bastante coisa aqui desse Goiás para passar para vocês. Gente, na nossa lista. Procure o assunto que te agrade. E seja feliz. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.